Fala aí galera, beleza com vocês? Muito tempo aí que a gente não... Não grava um vídeo aí, né? Não faz um vídeo aí pra vocês aí, né? Não, a gente tá aí agora no... Vai entrar no mês de abril, no mês de abril, no mês de maio E em abril aí fez aí, né? Um ano Um ano que roubaram a minha Borg, 125, né? Eu nunca imaginei que... Alguém fosse roubar aquela moto lá Mas na verdade os caras roubam É tipo pra pedir resgate, entendeu? Independente da moto que é sua Os caras roubam Aí... Se você for atrás, assim, ou se eles te encontrar Aí os caras pedem um tanto Tipo, ah, que dá 500 reais Aí eu te devolvo sua moto, entendeu? Já fizeram isso com a moto do amigo meu com a Titan Pediram acho que 800 reais Pra ele Aí ele... Ele falou que pra ele compensava Daí ele pegou e deu Os 800 conto Correu atrás E deu pros caras Recuperou a moto Os caras devolviam a moto pra ele, entendeu? Pra mim aconteceu... Comigo aconteceu isso daí também Então... E abriu, né? Foi dia 1º de abril ainda, pior Roubaram a moto Aí... Depois disso aí, cara Eu continuei soltando uns vídeos ainda Porque eu tinha uns vídeos ainda Gravados, né? Que bastante vídeo gravado Aí eu continuei soltando Mas a galera, assim Que sempre conversava comigo, né? Tipo, Facebook WhatsApp, assim Os caras já estavam sabendo já Eu já tinha comentado com os caras Que a moto tinha sido furtada, né? Tinha roubado a minha moto Aí, então Daí eu parei de gravar E tal Coloquei um vídeo ou outro aí Assim, tal Tem uns vídeos até que eu coloquei Meio sem graça Em vídeo de WhatsApp Só pra fazer uma graça Pra fazer vocês dar risada aí e tal Né? Mas é Eu tô pensando em voltar A colocar os vídeos aí Nesse canal É... Comentando Sobre várias coisas Que eu tenho conhecimento e tal E... Às vezes a galera Faz umas perguntas também Pra eu poder Tá fazendo o vídeo aí Esclarecendo alguma coisa aí Entendeu? Até esses tempos agora Eu fui de entrada Num consórcio aí De uma moto Né? Então eu posso estar Trocando essa ideia Com vocês aí Beleza? Então vocês Coloquem aí no comentário O que vocês acham E vocês acham legal aí É... Continuar com o canal aí Esse jeito Mesmo eu tô sem a Burkman aí Né? Foi a Burkman que deu O crescimento no canal aí, né? Fez o canal ficar Vim bastante gente, né, cara? Tanto no meu Facebook Quanto no... No canal do YouTube De inscritos aí Parece ser bastante gente aí Porque os caras começaram a comprar bastante aí A Burkman aí Ter suas dúvidas, né? Aí a galera Vem se inscrevendo Vem perguntando Vem fazendo... Movendo o canal aí, né? Então aí vocês... Vê aí O que vocês acham aí Tô pensando em fazer isso aí Vou tá com o canal aí Colocando aí Colocando aí umas dicas Colocando umas palavras legais Pra vocês aí Umas coisas de motivação aí E dando umas dicas aí De moto Qualquer coisa que eu souber aí também Beleza, galera? Então... Esse aí é o esclarecimento Pra vocês aí Falou Forte abraço a todos aí Fica com Deus E abençoa a vida De cada um de vocês aí Falou E aí